E hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Menores, mais conhecido como Maio Laranja. Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos preparou medidas para aumentar o engajamento da sociedade na proteção e prevenção deste tipo de crime. Os vídeos orientam pais e responsáveis a conversar sobre o assunto. É preciso explicar sobre um toque mal-intencionado e ficar sempre atento a mudanças de comportamento. Uma modificação no padrão de alimentação, não comia, agora come demais, ou comia demais, comia normal, agora não quer comer. Para reforçar os direitos das crianças e adolescentes, o governo federal pretende equipar os centros integrados de escuta protegida, reformular o atendimento especializado no Disque 100, mapear rodovias com denúncias de exploração sexual de menores e apoiar estados e municípios na criação de redes de cuidado e proteção social. Com a campanha Faça Bonito, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania quer dar voz às vítimas indefesas e dar visibilidade ao tema, pois é quebrando tabus que os riscos são reduzidos. É fundamental que a gente, a partir do 18 de maio, possa estabelecer uma política de Estado, na qual os Estados, municípios e o governo federal possam estar juntos nesse projeto.